Você é a mulher dos meus sonhos, meu amor. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Não há nada, nada nesse mundo que possa fazer com que eu deixe de amar você. Eu te amo, Santiago. Você é o meu amor. Você é o meu amor. Santiago. Você é o meu amor. Marcelo. Marcelo. Eu te amo tanto. Eu te amo. Meu amor. Eu juro que eu nunca tinha sido tão feliz. Meu amor. Eu juro que eu nunca tinha sido tão feliz. Eu juro que eu nunca tinha sido tão feliz. Obrigado.